A CIDADE NO BRASIL Temos que falar. Não, hoje não, Buzzy. Hoje sim! Porque tem que esquecer tudo que já mostrei a você. Tenho algo que é uma grande bomba. Tá bom. O quê? Quando? Dia das Bruxas, 1939. Onde? Hotel Torre de Hollywood. Quem? Shell Shine e outros quatro. O quê? Todos eles desapareceram do elevador. Todos conhecem essa história. Errado. Ninguém conhece a história. Porque ninguém tem o que eu tenho. Porque eu tenho o porquê. Sei porquê a maior estrela Mirim desapareceu. Fez... Muito bem. Como? Uma testemunha. Abigail Gregory. Ela morava lá. Ela viu tudo acontecer. Tá certo. O que aconteceu? Pra onde foram todos? Essa é a melhor parte.